Tem um bicho que assombra a internet, assombra todo mundo que é a tal da persona, né? O povo fala assim, ai, mas minha persona, ai, a persona é isso, a persona é aquilo outro, a persona é aquilo lá mais. E aí vai falando e começa a achar que todos os problemas da tua vida são a persona. Quando, na verdade, ela não faz o que tem que ser feito, aí o problema não é a persona. O problema é uma série de outras coisas, mas ela quer colocar a culpa na coitada da persona, sabe? Eu acho que a persona, ela começa a ser um grande problema quando você não tem clareza de quem que você tá comunicando e faz uma confusão, assim, generalizada de produto com comunicação. Esse eu acho que é o maior problema da persona. As outras coisas, pra quem tá começando, eu acho que o que faz a diferença mesmo de você fazer sem vendas é a ação. É meter a mão e sair fazendo, sabe? A persona é importante, sim. Mas no início que você tá começando, você vai entender, inclusive, você sobre o que você quer no seu negócio. Por exemplo, lá no início da Francisca Joias, a minha persona, eu achava, eu achava que eram pessoas que tinham 17, 18 anos. Hoje, eu tenho três personas na Francisca Joias. E a gente cria comunicações pra essas três personas. Não é só uma, são três. E se eu tivesse ficado lá atrás só com essa persona, eu não teria escalado o tanto que eu escalei. Por quê? Porque quando você tem, quando você começa a pensar nesse treino de persona demais, isso começa a te limitar. O grande ponto é, a persona não pode limitar o teu negócio. Tem gente que quer fazer uma persona muito limitadinha, aí pega um nicho super limitadinho, e aí o que acontece? Não vende. Não vende. Então, cuidado pra essa história de colocar a culpa toda no vilão da persona, ou limitar muito o teu nicho por conta da persona, porque isso pode estragar as suas vendas. Isso pode fazer com que você não faça sem vendas em um único dia. Então, você tá começando agora? Faz uma persona mais aberta, sabe? Não nicha tanto. Eu tenho uma aluna que ela vendia equipamentos e insumos pra revelar fotos vintage de câmeras antigas para mulheres que tinham de 17 a 25 anos e que eram hipster. Putz, segmentou demais. Colocou muita persona. Lichou demais. Isso atrapalha a escala. Então, a persona é importante porque ela dita a linguagem que você vai falar. A persona é importante porque, através da persona, você consegue se guiar para os produtos que você vai trazer. Só que vamos imaginar que você já tem aí um turbilhão de produto no teu negócio. Você vai criar uma persona nova e jogar esse estoque todo fora? Não faz sentido. Zero sentido. Você tem que vender esse estoque, independente da persona. Sua missão é vender esse estoque e, aí sim, entender, fazer um estudo profundo sobre a persona. Trabalhar profundamente isso dentro do seu negócio. É isso que eu penso. Eu queria saber a sua opinião aí sobre a persona. Me conta aí qual que é a sua opinião. Fala comigo. Deixa eu saber, porque eu sei que é uma opinião muito forte essa minha. Comenta aí, deixa eu ver. E aí E aí